Eu já lavei o meu cara, o meu lençom Já tá tudo preparado, vem que eu cheguei a vó Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa casa Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Até o sonaiar, já me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Que hoje vai rolar Diz, Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer se quebrar E depois, namorar Furtir são, que hoje vai rolar Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Até o sonaiar, já me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar E hoje vai rolar Tchau, 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 tchau